Olá amigo, amiga, tudo bem? Em época difícil, em época de crise, uma pergunta não quer calar. Você com o seu cliente ou você com as pessoas que você conhece, você primeiro deve buscar o carisma, ou seja, ser querido, ou primeiro buscar o respeito? Você sabia que em época difícil, em época de crise, muitas pessoas têm perdido clientes, perdido funcionários e principalmente perdido emprego por não saber definir uma resposta certa para esta indagação, para esta pergunta? Você, na sua vida, você tem buscado, tanto no lado pessoal quanto profissional, ser mais querido ou ser mais respeitado? Há uma história de uma empresa que nós atendemos, que nós demos consultoria na área de vendas, motivação e atendimento, de um gerente que perdeu o emprego por não saber responder esta pergunta. Ele sempre buscava ser querido, para tanto ele era uma pessoa muito divertida, ele dava muita liberdade de brincar com as pessoas, ele contava muitas piadas, ele tirava sarro muito das pessoas, ele, através de brincadeiras, às vezes descabidas, ele fazia com que o clima ficasse muito quebrado, aquele icebreaker, ele quebra o gelo, só que, na hora do respeito, todos perdiam o respeito por ele. O que aconteceu? Ele perdeu clientes, ele perdeu a equipe dele, e ele perdeu, principalmente, o emprego dele, infelizmente. Isso serve como uma lição muito grande para a gente se reinventar na prestação de serviços em tempos difíceis. Primeiro, busque o respeito do seu cliente, saiba mais ouvi-lo, fale menos, brinque sim, mas só depois que você tiver muita liberdade com este cliente. Ele que vai te dar as dicas, ele que vai te dar todos os atalhos pelos quais você pode ficar esperto, se você vai mais pelo respeito ou mais pelo carisma. Mas, olha, uma dica que eu vou te dar, vá mais pelo respeito. Respeito gera respeito. Carisma também gera carisma, mas para você gerar esse carisma, ser muito querido, você tem que ter liberdade com o cliente. Fica essa dica, então, para a gente interpretar o nosso movimento para esse segundo semestre de 2016. Está difícil vender, está difícil atender, está difícil motivar, então vá devagar, vá devagar, sem muita ansiedade. Primeiro, fale sua visão, sua missão, seus valores, porque você está ali atendendo este cliente. Você quer ajudá-lo, a ele tomar a melhor decisão na vida dele, e não você ser o palhacinho de circo. Lembre-se disso, vá lá e venda, com muito brilho no olho. Gostou desse vídeo? Dá um joinha aqui, dá uma compartilhadinha, sabe por quê? É através desse vídeo e através de e-mails e comentários que você nos enviar, que a gente pode também desenvolver novos vídeos, novos artigos e novas conjecturas para te ajudar a alcançar melhores resultados na sua carreira. Um forte abraço do seu amigo André Ortiz, o eterno professor aprendiz, que também espera vê-lo aí, na sua convenção de vendas, no seu treinamento, dentro da sua empresa. Um forte abraço, vai lá e venda, vai lá e aja, com muito brilho no olho. Até mais, sucesso!